Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, pessoal do YouTube. Como é que vão vocês? Vocês estão se cuidando direitinho, se protegendo? Estão ficando em casa, só saindo o necessário? Estão usando máscara quando saem? Usando a máscara direitinho? Ah, use óculos também. Se você usa óculos, protege bastante. E quando vocês voltam em casa, vocês estão lavando direitinho tudo, óculos, lavando os utensílios que vocês compram. Algumas pessoas estão até usando luvas na hora que saem de casa, luvas plásticas, né? Protege bastante, né? Contame a sua mão, depois você pode jogar a luva fora ou então higienizá-la também. Mas não foi disso que eu vim ficar falar não, porque até no Instagram, que eu falo todo dia, eu não falei ontem, porque eu fiquei assim tão indignada em ver aquilo que o nosso presidente falou. Ontem nós batemos recorde no Brasil de mil mortes. E dizem que quanto mais morte tem, mais as pessoas passam assim a ver os números e não ver as pessoas por detrás dos números. E aí ele vai na live assim, rindo que nem um aloprado e fala assim, quem for de direita toma cloroquina, quem for de esquerda toma tubaína. Ele deve estar comparando cloroquina com tubaína, né? Porque tubaína faz um efeito, tem açúcar, tem um gosto bom, é um refrigerante, todo mundo gosta e eu adoro tubaína. E ele deve estar fazendo uma comparação de que cloroquina é a mesma coisa, tem o refleto placebo. Então, cada um toma o seu e faz de conta que você está sendo curado. E é engraçado que ele continua, como se estivesse na campanha, dividindo o Brasil em esquerda e direita. Como se isso fosse assim simples, né? Tipo, quem é direita está a favor e quem é esquerda está contra. E no governo anterior era o contrário, né? O Brasil também estava dividido. E aí? As pessoas estão morrendo. Foram mais de mil mortes. São pessoas, são famílias, são mães, são pais, muitos são médicos, muitos são enfermeiras. Hoje mesmo eu vi muitos colegas meus, ex-colegas bancários também estão morrendo, que estão ali na linha de frente atendendo as pessoas, estão se contaminando também. Estão na rua, trabalhando, porque faz parte dos serviços essenciais. Agora, você vai ficar andando na rua? Eu ouvi agora uma pessoa dizendo que o Brasil, a Espanha, a Itália e os Estados Unidos entraram em período de quarentena ou distanciamento social, porque no Brasil nós não tivemos quarentena ainda. Nós tivemos um período de distanciamento social, dizendo que entramos juntos. Esses países fizeram uma quarentena rigorosa, as pessoas realmente não podiam sair de casa. Na Turquia, não sai mesmo. Nos dias de lockdown, que são os fins de semana, você não sai nem para ir no supermercado. As compras têm que ser feitas através de um aplicativo. E o funcionário entrega na porta da sua casa e vai embora, e você vai lá e pega. Porque você não pode nem encontrar o funcionário. E esses países, gente, eles estão conseguindo baixar agora a curva, né? A curva da contaminação. A curva estava assim e agora ela está assim. E estão começando a abrir. Então, se o Brasil tivesse levado a sério o que o ministro da Saúde antigo, o Mandetta, os governadores de vários estados estão falando de ficar em casa, de manter os idosos em casa, manter as crianças em casa. Por quê? Porque os idosos são grupo de risco e as crianças e adolescentes são os que contaminam. Então, esses dois campos ficando em casa e deixando na rua só as pessoas, os serviços essenciais, hoje a gente estaria entrando no lockdown, ou melhor, num platô e abaixando a curva de contaminação. Baixando a curva de contaminação, baixa também a quantidade de pessoas que morrem. Por quê? Porque o que acontece, gente? As pessoas, vocês estão vendo aí em muitos estados, eu estou no estado de São Paulo, né? Mas eu estou vendo em muitos estados aí que não tem mais, são mil, mais de mil pessoas esperando por uma internação no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. No Manaus e Ceará nem se fala. Em São Paulo a quantidade de internações já é tão grande. Hoje, por exemplo, eu estava vendo aqui na minha cidade em Ribeirão Preto, eles disseram que a maioria das... estão mais ou menos conseguindo controlar na região, mas também não sabem por quanto tempo. Então, assim, se você fica em casa, se você, quando tem que sair, usa máscara e não sai pra quê? Gente, eu vou fazer caminhada, ai, vou fazer caminhada, sai por aí, eu vejo aqui na minha janela, eu estou na minha janela, eu vejo gente caminhando aí sem máscara, passeando com o cachorro de mão dada com o marido, com o namorado, com os filhos. Será que eles acham que eles não pegam? Né? E aí, o que que acontece? O presidente falou isso, da Itubaína e da Cloroquina. A gente fica com nó na garganta quando a gente ouve, porque ele é o chefe da nação. Ele é o chefe da nação, ele não devia estar falando isso. Né? E ele disse que ele não pegou, mas o comportamento dele é de quem já pegou e não está mais nem aí com quem não pegou. Entendeu? O filho dele já pegou, várias pessoas da família dele e que estão em volta dele já pegaram a Cloroquina. Uns foram internados, outros não. Então, aí outra coisa que ele falou é que tem que, devia ter deixado, deixado a doença seguir normal, porque aí, 70% estando contaminado, o surto acaba. É, só que ele tem que dizer para os brasileiros que 70% da população brasileira são 147 mil brasileiros e milhões de brasileiros. 147 milhões. E 147 milhões de brasileiros significa nada mais e nada menos que cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas morrendo. Você imagina no Brasil você anunciar 2 milhões e 300 mil pessoas? Isso significa que a gente realmente perdeu a batalha e não que ganhou. Então, quer dizer, ele diz assim, eu não estou me importando que 2 milhões e meio acabem. Desde que acabe naturalmente, eu não preciso pagar nada para ninguém, nada para os pobres, nada para quem está passando necessidade, eu não preciso pagar nada para quem está desempregado. Eu tenho que, essas pessoas têm que voltar a trabalhar. Aí, olha a tristeza, olha a tristeza. Né? Outro dia vi também um rapaz dizendo assim, ah, eu não estou usando máscara, eu não estou nem aí, porque até agora ninguém da minha família morreu. De que alguém que eu conheci morreu, aí eu tomo providência. Você vai esperar alguém da sua família morrer, alguém dos seus conhecidos, algum dos seus amigos? A situação é grave e o Brasil está sem governo, sem ministro da educação, sem nenhuma proposta para ajudar os estados. Alguns governadores estão aí todo dia fazendo, fazendo, se organizando para poder. Eu vejo aqui o prefeito da minha cidade, tanto que corre para lá, corre para cá, para não parar as obras, para distribuir cesta básica. Minha irmã trabalha com isso, gente. Então, eu sei o que está acontecendo lá. Ela está lá, trabalhando, na assistência social. Aí, o que você vai fazer? Como brasileiro, você tem que obedecer as normas sanitárias. A doença é contagiosa, muito contagiosa. E a probabilidade de morte das pessoas que são grupo de risco é muito grande. O sofrimento das pessoas quando morrem é muito grande. Para de achar que cloroquina ou tubaína vai curar você. Porque a vacina que a gente tem é ficar em casa, lavar as mãos, usar máscara, tá? Não é ficar ouvindo loucos. Loucos, lembra? Eu lembrei, sou da história, sou formada em história, eu lembrei de Nero. Nero, quando ele se viu numa dificuldade política muito grande lá em Roma, ele pegou a sua harpa e mandou pôr fogo em Roma. Pôs fogo em Roma, Roma começou a pegar fogo. Aí, o que acontece? Todo mundo passa a pensar no fogo e não pensa nas coisas erradas que ele estava fazendo. E, enquanto isso, ele tocava a harpa. E depois, ele pôs culpa no celular. Gente, acabou a bateria do celular. Vou finalizar rapidinho. É o que eu peço com vocês em nome dessas mil pessoas que morreram só ontem. mil cento e quarenta e sete. Em nome de todas as mais de dezessete mil pessoas que morreram. Em homenagem a elas, fiquem em casa, preservem suas vidas, das suas famílias. Não fiquem ouvindo os loucos. Quando aparecer um remédio muito bom, vai ser anunciado. O Brasil, assim como os Estados Unidos, não quiseram participar da produção, das pesquisas e produção de vacina. E aí, nós seremos os últimos a receber as vacinas dessa pesquisa, caso aconteça. Nós estamos, como diz, no mato sem cachorro. Quer dizer, sem quem nos defende. Não importa se você é de direita, de esquerda, se você votou no presidente, se você não votou. Se você votou em branco, nulo. Está todo mundo no mesmo barco. Então, por favor, façam isso por vocês e pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos. Façam isso pelas outras pessoas que estão aí trabalhando e não podem parar. Tchau. Obrigada. Obrigada.